E galera, esse vídeo eu trago pra vocês uma dica bem rápida aqui pro dia de amanhã, tá bom? Amanhã vai ter eleições e tal, prefeito, vereador, enfim. Se você não sabe qual lugar que você vai votar, beleza? Você vai acessar esse site aqui, tá bom? O link dele vai ficar na descrição. Vai servir tanto aqui pra celular quanto pra computador, tá bom? Com tablet, enfim, você vai conseguir acessar pelo mesmo site, beleza? Não tem erro. E aqui vão ter algumas informações que você vai ter que colocar, certo? Nome, o número de eleitor e tal, CPF, data de nascimento, nome da mãe. Se não tiver o nome da mãe constando, você vai, clica aqui em não consta, daí você vem em não sou robô, beleza? Se você vem no nome consultar. Eu vou colocar meus dados aqui, tá certo? E vou depois aqui falar pra vocês quais são as informações que aparecem, beleza? Então, vou dar uma cortada aqui. Então, galera, após você colocar, tá bom? Essas informações aqui, que vai acontecer, tá? Vai clicar em consultar, vai carregar uma nova tela, onde vai ter aí todas as informações e tal. Vão ter várias informações, na verdade. Só que as principais, como o endereço, a rua e tal, o dia, tá bom? Que no caso é o dia 15, vai estar tudo correto lá, tá bom? Se você errou alguma coisa daqui, não vai carregar, tá bom? Então, você tem que ver direitinho o nome da mãe, direitinho o nome da nascimento e direitinho o seu nome, tá bom? Obviamente que eu não vou estar mostrando aqui, tá bom? Porque são dados pessoais, então não posso, tá bom, beleza? Não diz a respeito eu mostrar aqui em vídeo, tá bom? Mas a dica tá aí, tá certo, galera? Acessou o site, colocou todas as informações, consultou, não tem erro, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se você curtiu, deixa o like aí, tá bom? Se eu te ajudei de alguma forma. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma dica. E é isso, galera. Fui. Tchau.